Não consigo nem falar. A Joelma, ela tá muito emocionada devido assim a situação financeira que no caso ela queria condição, né, ajuda pra poder alimentar os bichinhos, pra poder dar a vacina deles. Eles passaram por necessidade, já que eles não passaram por necessidade, mas também um pouco precário, né. Precisamos levar no veterinário, fazemos consultas, exames. E aqui em Taipopo não tem um veterinário que faz esse serviço gratuito, né, principalmente dos animais que vivem na rua e das pessoas carentes, assim como eu. O João está aqui, deixa eu mostrar aquele. Esse cachorro aquele é aquela raça, ah, o bichinho, aí, ó. Ele é especial, ah, tá aí, ó, ele usa fralda. Ele usa fralda. Olha o bichinho, rapaz. Olha o cuidado que ela tem com esses bichos aqui, ó. Olha, meu filho, por ti, César, viu? Aí, ó, ela usa fralda. É um animal especial, né? Mas ele já é assim de nascença ou aconteceu algo com ele? Foi um acidente que aconteceu. Olha, foi um acidente que... Olha, pra as pessoas ver, ó. As perninhas do bichinho. Os gatinhos aí estão esperando aí a ração. Olha lá, onde é que tem mais gato ali em cima. Aqui onde você olhar tem gato, ó. Aí, tudo esperando a ração. César Teles Viaje 1. Esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos. Sejam sempre bem-vindos no canal. Sempre vai ser uma grande satisfação estar mostrando pra vocês esses lugares incríveis em meio à natureza, à praia, à serra, ao sertão, cidades, monumentos históricos e muito mais. O destino de hoje, como é um canal que passa de tudo um pouco no bom sentido, e hoje vai ser um algo, mais um algo diferente, que já foram muitos aí mostrando pra vocês. Vai ser a história de uma amiga, que é a Joelma, que é uma protetora dos animais. É a Joelma Teixeira. E vou mostrar aqui um pouco do dia a dia dela. Ela cuida de 50 gatos, nessa média, e cuida de 4 cachorros, e alguns deles são deficientes aí, acidentes, algumas coisas. Então, eu espero que vocês visualizem esse vídeo até o final, pra vocês verem a realidade, né, da vida. E eu nunca vi uma pessoa igual a ela, fazer o que ela faz, tá certo? Joelma, que é a Joelma aqui. Pra quem não conhece a Joelma, essa aqui é a Joelma. E bom dia, Joelma. Bom dia, César. Eu me chamo Joelma Teixeira. Sou defensora dos animais, da causa animal aqui na cidade de Itapipoca. Já tá com 12 anos que eu venho fazendo esse meu trabalho voluntário, que é cuidando dos animais. Principalmente os animais que vivem abandonados, que vivem pela rua. E muitos deles, eles já estão comigo, né. A minha casa se tornou um pequeno abrigo. Pra eles. Não tenho mais espaço, pra quase mais nada. Eu dedico a minha vida a eles, 24 horas, os animais. Porque a opção que eu fiz, né, é cuidar dos animais. É o que você mais gosta de fazer, é cuidar deles, né. É, cuidar deles. É por isso que eu faço por dificuldade, seja financeira, né. As dificuldades que a gente precisa muito, né. Você sabe que o animal, ele precisa se alimentar, precisa de medicação, precisa... É muito gasto, né, Joelma? É muito gasto. Só por semana, eu compro uma saca de ração no valor de 200 reais. Uma saca de ração de 25 quilos, pra gatos, só dá por semana. Pra cães, ainda dá de 10 quilos, dá pra 15 dias, porque são menos cães, né. E a gente não tem ajuda. Tem as vacinas. Tem as vacinas, que é obrigatório a gente mandar, né. Dar todos os anos. Remédio pra verme. Pra verme, que é a virose. É muita coisa, né. Pra carrapato, né. Pra antirraiva, né. Todos esses, é o solgar. Vitamina. Vitamina. E sabemos que aqui em Capipoca, não tem uma pessoa, não tem um veterinário que faz um trabalho gratuito, né, pra os animais que precisam, né, os carentes. E eles têm condição de ajudar, se eles quisessem ajudar, né. E se quiser ajudar, como vai ficar aí, ó, o Pix, da Joelma, que é dela o Pix, vai diretamente pra ela, pra quem quiser ajudar com a quantidade que quiser, pra ela comprar ração, comprar o medicamento, que ela tem todo o amor e cuidado de cuidar dos bichos. Tem um que vai ter que levar o veterinário que está um pouco doente. Tem alguns que estão com sarmo, tem alguns que estão precisando fazer cirurgia. E tem alguns também que estão gripados, né. E a gente não tem condição de levar agora, porque eu estou sem dinheiro. Estou cuidando deles, porque eu posso em casa mesmo. Mas a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus, com a ajuda do povo. Principalmente vocês que já me conhecem, que já conhecem o meu trabalho. E sabem que é um trabalho sério, né. É um trabalho sacrificado, é um trabalho que a gente se dedica à vida da gente mesmo. Abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de viajar pra outros lugares, ir embora. Trabalhar fora mesmo, pra não abandonar eles, assim, né. Mesmo que eu deixe com alguém, mas não é como eu, né. Que tem aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação, né. O máximo que eu saio, assim, um dia, pra eu ir no outro, já voltando. Porque eu me preocupo por eles. Mesmo que eu deixe a ração, a água, mas não é tudo. Porque eles vão sentir falta da minha companhia também. Porque eu sei que o animal é um amor incondicional, os animais. E eles dependem da gente, né. Eles dependem da gente. Dependem da gente, porque eles não têm vez, né. Vocês sabem que não tem voz, nós somos a voz deles. É, porque se quer a ração, tem que comprar a ração pra eles. A água tem que dar também, a vasilhazinha de água, remédio, tudo. Remédio. Então, tem que ter a cuidadora e você é uma pessoa que cuida muito bem deles. Com certeza. Eu compro o filho, os fios, faço o fio pra eles, canjinha. É, todas essas coisas. Você não sabe mais nem viver sem os animais, né. Não, sei não. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que tu não adota o menino? Não, o menino, assim, eu não tenho nada contra quem adota as pessoas, né. Mas o meu coração sempre pediu, né, pra eu adotar os animais. É, que você tá visado no animal, né. É uma coisa sua. É um amor que você tem por eles. É um amor, é um amor. Porque cada pessoa tem um amor em alguma coisa, né. É uma coisa, né. E o seu é nos animais. É, meus animais. Tá com 12 anos que eu dedico a minha vida a eles. Quem me conhece sabe. Não consigo nem falar. Tá aí, ó. A Joelma, ela tá muito emocionada devido, assim, à situação financeira que, no caso, ela queria condição, né, ajuda pra poder alimentar os bichinhos, pra poder dar a vacina deles. Eu não queria passar por necessidade. Só que eles não estavam passando necessidade, mas estão indo um pouco precário, né. Precisam levar eles no veterinário, fazer umas consultas, uns exames. E aqui em Itapipoca não tem um veterinário que faz esse serviço gratuito, né. Principalmente dos animais que vivem na rua e das pessoas carentes, assim como eu, que tem muitos. Tá aí, ó. Tá emocionada e... E aquela coisa. A gente também, que gosta de animais, a gente também sente um pouco o que ela tá sentindo aqui. É emocionante mesmo. É porque os bichinhos aí precisam de cuidado. São muitos animais abandonados, né. É muito abandonados, é muito mesmo. Aqui em Itapipoca já precisava de um abrigo, né. Por isso que a Joelma, ela tá lutando pra poder fazer o trabalho aqui pros animais melhor, né. Poder dar o apoio. E a Joelma aqui, eu já conheço ela desde muitos anos. A Joelma é uma guerreira, trabalha e sempre eu conheci ela cuidando dos animais. É verdade. E agora tá fazendo algo muito maior, que é justamente aí pedindo uma força até, assim, um voto de confiança. É verdade. As pessoas aqui, né, de Itapipoca, né. Isso. Pedindo aí esse voto de confiança, como ela é uma pré-candidata. Que é a vereadora. É. Para causa animal, aqui em Itapipoca, né. E só quem... Eu nunca vi sobre causa animal, assim, como vereador. A primeira que eu tô vendo aqui, né, cidade de Itapipoca. E então ela tá pedindo esse voto de confiança pra poder ela ajudar os animais. Comida, né, tirar o máximo da rua, fazer um abrigo, né. Fazer um abrigo, levar pra consulta, pra exame, castração, né. Tudo. Eu quero diminuir, né. Diminuir esses animais que vivem abandonados. Porque sabemos que eles abandonados, eles estão sofrendo e eles estão causando doença. Eles estão correndo o risco de ser acidentado e também causar acidente, né. Aí você vê que andando aqui pela rua, pelo centro, qualquer lugar daqui da cidade. É cheio de animal. É cheio de animal abandonado, né. É o gato, é o cachorro. É o gato, o cachorro, você vê eles feridos, né. Aí a gente fica com o coração doído. Eu mesmo fico. Minha vontade é de pegar todos e levar pra um local, assim, tratar deles, né. Arranjar uma equipe médico, veterinário, cuidar desses animais, botar eles numa casa, num abrigo, né. E conseguir ajuda pra eles. Isso aí é que eu me sacrifiquei. E tô botando meu nome aqui pra vereadora, né, da cidade da Pivosa. E falando da causa animal. Eu quero ajudar eles. E eu conto com o apoio de cada amigo que já me conhece, cada colega, cada família. E cada protetora, principalmente, que gosta de animais. Confie em mim esse voto de confiança que vocês não vão se arrepender, não. É em prol dos animais. Não é em prol da minha pessoa, e sim dele, dos animais. Especialmente os animais que vivem sofrendo na rua, os animais carentes. Então, tá aí. A Joelma, ela entrou aqui na política. Não era nem intenção da Joelma, né, Joelma? Não, não. Ela entrou justamente pra... Dar um apoio, aí os animais cuidar. Então, ela tá aí sendo uma pré-candidata aí. E eu espero que as pessoas venham lhe dar uma força, venham lhe ajudar. Minha força você já tem. Isso aí eu fico grátis de já, viu, pela sua força, pelo seu apoio. E a gente espera que as pessoas, elas ajudam. Se elas gostam dos animais, elas querem ver os animais bem, ver que não tem ninguém que luta por eles e tem... Aliás, não tinha ninguém que lutasse por eles, mas tem você que tá se empenhando aí, como pré-candidata aí. A gente não vê um político, desses políticos que estão no poder, lutar pelo animal. Não é um animal, se a gente for pedir a nossa preservação... Eu nunca vi. Eles ignoram, prometem que vão deixar até hoje, nunca vêm deixar. Só porque tira de ar a gente de tempo, a gente fica se humilhando. É até humilhação, né? É, se humilhando. Mas na época das eleições, eles prometem que vai ajudar os animais. Cadê? Quando passa, nada. Esquece. Esquece. E outra coisa que eu tava vendo, tem empresários ricos aqui na cidade de Itapipoca. Eu até conheço alguns. E também tem veterinários, tem clínicas, tem pet shops, que poderiam dessa força ajudar. Se ele tiver um bom coração e ele estiver vendo esse vídeo aqui, que eles dê essa forcinha aqui pra Joelma, que ela precisa, né? Assim, pra poder ajudar os animais, que os animais eles precisam, né? É verdade, César. Aí vamos entrar aqui pra conhecer os outros animais, os outros mais animais que eu tenho. Bora, vamos lá. É, inclusive tem um que é paraplégio, que esse animal, ele sofreu um acidente há cinco anos atrás, ali, fecha raio durar por olho, ele era um animalzinho que vivia na rua, Joelzinho. Aí eu levei ele na clínica paternária. Colocou até o nome, né? Como é o nome? Joel. Ela veio com o meu nome, né? Tá vendo aí? Já era o nome dele? Não. Ou foi você que colocou? Eu coloquei. Ah, por isso. Aí Joelma e o Joel. Tá vendo? É. Aí até o nome dos gatos é privilegiado aí, o nome da Joelma. E esses cachorrinhos não vão me pegar, não? Eu não confio muito, não. Saiu. Eu tô com medo dos... Eu vou deixar você prender eles primeiro, viu? O Joelma está aqui. Certo. Esse cachorro aqui, ele é aquela raça. Ah, o bichinho aí, ó. Ele é especial. Ah, tá aí, ó. Ele usa fralda. Ele usa fralda. Olha o bichinho, rapaz. Olha o cuidado que ela tem com esses bichos aqui, ó. Ó, meu filho. Putz e César, vê, ó. Aí, ó. Ela usa fralda. Ela usa fralda. É um animal especial, né? É um animal especial. Mas ele já é assim de nascença ou aconteceu algo com ele? Não, foi um acidente que aconteceu. Olha, foi um acidente que... Olha, tem pra atenção ver, ó. As perninhas do bichinho. Olha aí como é que ele anda, ó. Isso aí foi um acidente que aconteceu com ele. Olha. Olha. Olha o meu filho. Meu filho. Vai de carinho. Eu tô entrando aqui. Pode abrir a porta aí, ó. Aqui é que fica os gatos, né? É. Tem mais gatos aí. Então tá aí, ó. O Jó é o nome dele. É o Jó é assim. Tem outro cachorro preto ali. É. Tá, o Jó. Vai. Vai, 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 vai, vai. O Józinho, ele dá a ração dele. É. E essa aqui é a do, ó. A Lózinha. Tá ali, tem mais gato ali, ó. Olha ele se arrastando. Ele é um cachorro muito esperto. Imagine se ele estivesse andando, viu? E ele é uma raça conhecida, essa raça. É que eu não sei como é o nome da raça. Ó, mais gato aqui, ó. Mais um gatinho aqui. Ó. Aí ela tá alimentando. É o horário da alimentação deles. Né? Ela fala, é duas vezes. É, duas vezes por dia. É, de mulher e de notinha. Ó, ela tem todo esse cuidado. É. É, com a vida. Eu vou afastar essa. É, com o cão. 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 Gato, a gente quer aqui dentro. Anda, meu filho. Aí, a Joema já vem trazendo a ração aí dos gatos. Joema, quantos gatos são? César, bom dia. Já são quase 50 gatos que eu tenho, né? Eita, que eu venho cuidando desses animais. Eita, minha irmã boa. Que eu venho cuidando desses animais. Já faz muitos anos, desde 2012, que eu faço esse meu trabalho voluntário, protetora dos animais. E eu cuido deles com o cão. E eu cuido deles com maior carinho, com maior dificuldade, né? Pra não ver eles passar por necessidade, eu me sacrifico por eles, né? Que Deus saiba o amor que eu tenho por cada um deles. Tenho eles como se fossem meus filhos mesmo, de coração. Certo. E bom dia, né? Bom dia. Bom dia a você e seu seguidor, sabe? Certo. Pois mostra aí como é que é um pouco aí, né? A gente, como eu vim mostrar aqui seu dia a dia com os animais, né? Eu vou lhe mostrar logo os que ficam aqui fora, né? Certo. Esses animais foi assim, César. Eu comecei com um animal, com um gatinho. Aí foi só aumentando. Eu fui recebendo mais animais que chegavam aqui. É mais de doação, né? É mais animais que chegam aqui, né, pedindo socorro, né? Que as pessoas abandonam, né? Porque muita gente quer um animal, aliás, adora para um animal, mas não tem aquela responsabilidade de levar para criar, para cuidar. Você sabe que o animal sente fome, sente sede, né? Ele adoece. Aí a gente, como coração doce, como eu lhe falei, eu sou protetora dos animais, defensora dos animais e eu me dedico a minha vida a eles. Eu sempre falo, Deus, família e meus animais. Eles são tudo para mim, na minha vida. E essa aí, você está vendo aí, aqui está uma parte. Aqui é só o começo, viu? Do que o que está por vir. Do que mais dele, lá dentro, no quintal. Aí, ó, são muitos, viu? Aqui só os gatos, né? Foram os cachorros que eu vou lhe mostrar. Certo. Aqui é só um pouquinho deles. Você falou que é mais de 50 animais. 50 gatos, né? 50 gatos, é. Pronto. Pois está aí, eles estão aqui, na rua. Ela está dando aí, ó, a raçãozinha para eles. Eles ficam assim, um pouco assustados, porque eles não têm visto um ativo, viu? É, está aí, ó. Eles estão um pouquinho assustados comigo. Tem que pegar um... Depois vem para aí daqui, ó. Está aí. Estão meio se estranhando, né? Porque é hora dele se alimentar, então isso é normal. Está aí, ó. Um bocadinho para um, para outro, água ali, ó. Isso. É duas vezes por dia, só alimenta ele. Duas vezes por dia ela faz isso, ó. É, pela manhã e a noitinha. Aí, ó. De manhã e já de noite, tinha para dormir... Dormir aí com a barriga cheia, né? Acorda aí, já enchendo a barriga. E a última refeição aí é a hora de dormir, para também dormir com a barriga cheia. Os bichinhos estão comendo. É muito bonito aí o trabalho da Joema. Eu faço por amor mesmo. Não é fácil você estar alimentando tantos gatos, né? Estar cuidando. Olha lá, mais ali, ó. É muito gato. Isso aqui é, como ela falou, isso aqui é de doação, viu? É, é mais animal, abandonado, se chegar aqui. E tem umas raças bonitas, viu? É, e quase todos são castrados, viu? As fêmeas mesmo, só faltam pouquíssimos. Um pouco mais fofinho, uma parte do castrado. Para eles não produzir mais. Estamos aqui no quintal aqui dos... Procurando aqui o mais gato aqui. Esse é o quintal da Joema aqui, ó. Tá bagunçado que hoje eu não tive que ter de limpar. Aí também, não vou limpar mais fácil. Tá aí, onde a gente anda aí? A menina aqui tem que me dar uma ajuda, mas tem uma semana que ela pode vir. Anda, já está aí, nenê anda. Estão aqui pelo muro? É, estão subindo aí, olha aquele fio. Está aí, estão descendo que... Onde a gente mostra aqui tem gato. Aquele lourinho está até castrado. É tudo isso aí, para não ver se passar necessidade. Pronto, a Joema está falando aí que faz rifa, faz bazar, para adquirir o dinheiro para poder comprar. É para comprar ração, comprar medicamento, inclusive tem alguns animais meu aqui que estão precisando de veterinário para fazer os exames. É isso aí. E, no caso, eles tomam remédio aí, é vitamina, também remédio para verme, essas coisas. Eles precisam de tudo, né? De tudo, para verme, para sarda, para a raiva, né? É, porque as pessoas, tem gente, né? No caso, que pensa que animais é só criar e não precisa de nada disso, né? É, acho que é uma coisa de enfeito, né? É. Do objeto. Eles precisam aí... Eles precisam da alimentação, eles, que nem vocês estão vendo aí, ó. Ou está aqui se alimentando, é a raçãozinha balanceada para eles, precisa remédio para sarna, né? Precisa remédio aí para verme, vitamina, tudo isso, né? É, verdade. É tanto os gatos como os cachorros. Tanto os gatos como os cachorros. Eles têm que tomar, em três meses, têm que tomar a medicação para verme. E da raiva é uma vez ao ano que eles tomam, né? Certo. E dos cachorros, para evitar o carrapato, tomar também três em três meses. Então, você tem cuidado com todos eles, né? Todos eles, é. E tem muito amor por eles, porque não é fácil você criar essa quantidade de gato e cachorro não. O cachorro é quatro, pelo menos, né? É, no cachorro, no momento, eu estou com quatro. Mas gato aí, nessa média que você falou aí, essa quantidade de cinquenta gatos é muito gato. É muito gasto, né? Uma saca de ração só dá por semana, isso é uma saca de vinte e cinco quilos, né? Vinte e cinco quilos de ração. E o que eu comprando dá mais em conta, né? Que é a Xanin, que ela custa duzentos reais, né? No depósito. Pronto. É, então assim, a Joelma, ela faz até assim um apelo. E, no caso, ela pede quem puder ajudar com ração para, aqui para os gatinhos dela, ela agradece e eu vou deixar o contato dela, né? Eu vou deixar o zap dela aqui no vídeo, tá certo? Ela até amou mesmo os animais dela. O Zezinho, Denise, ó. O Zezinho, tá até precisando de uma consulta. O Zezinho é o gato ali, ó. O Zezinho tem história. O Zezinho é um gato que eu peguei de muito novo. Esse é o Zezinho. Ele tá até doentinho, tá precisando de uma consulta e de uma medicação para a Sarna. É? Ele tá com a Sarna. Ele quer soltar na rua, eu boto ele de casa, com poucas horas, ele vem para a rua de novo, fica pulando o muro. Certo, é o Zezinho. Ele tá precisando de uma consulta, né? É, uma consulta e um exame, né? Certo. Aí, ela cuida bem dos gatos. Não é só criar, não. Ela cuida mesmo. Ela se empenha bastante. A história da Joelma aqui é uma história muito forte. E assim, é a primeira história que eu vejo aqui na cidade de Itapipoca, sobre os animais, né? Sobre o trabalho que você faz, que tem que ter amor para poder fazer isso. Não é para qualquer um, não. Eu, eu conversando aqui com a Joelma, sobre tudo que ela faz e mostrando para vocês ao mesmo tempo, eu tô dando um maior apoio a ela, certo? Ela como pré-candidata. E eu espero que você que estiver visualizando esse vídeo, dê uma forcinha para ela, porque ela tá fazendo a favor dos animais. E eu só conheço essa pessoa mesmo aqui, que é ela, que tá lutando por eles. E é muito animal aí, é solto, passando fome, sendo acidentado, é muita coisa. Então, se não tiver uma pessoa para acolher eles, para lutar por eles, então as coisas vão cada vez piorar mais. Porque tem muita gente abandonando os animais. Eles pegam e não desistem dos animais e soltam, que não poderia fazer isso. Quando a gente pega o animal, a gente tem responsabilidade por ele, para cuidar dele até o último dia da vida dele, não abandonar. E tem muita gente fazendo isso. É verdade. Tem muita gente que acha bonitinho, quando tá novinho, filhotinho, aí leva pra casa. Se empolga, né? Se empolga, acha que eles não vão crescer, acha que eles não vão adoecer, né? Aí vão e soltam na rua, acabam abandonando os bichinhos, né? Justamente. A gente vê muito caso, sabendo que isso é crime, né? E a Joelma, ela quer justamente, ela tá se empenhando pra ganhar aí, né? Como ela é pré-candidata agora. É a vereadora pela calça animal. Que seja a futura vereadora. Isso aí, pelo menos, é a fé que eu tenho, né? E espero. Porque se, no caso, ela vai ganhar. E assim, pra ela poder fazer um abrigo. Ela quer fazer um abrigo. Ela quer lutar por eles aqui. E dessa forçazinha a ela? É de coração mesmo, viu, gente? Vocês não vão se arrepender. Quem dá o seu voto de confiança na minha pessoa, Joelma Teixeira. Agora eu não posso... Ainda tá em pré-campanha, eu não fui liberado pela justiça eleitoral pra dizer o meu número. Mas em breve estarei dizendo o meu número pras redes sociais, pras meus amigos, pra quem me conhece. Fala aí da tua rede social, pras pessoas te seguirem lá. A minha rede social é Joelma Teixeira. Quem me procura lá. No Facebook também, Joelma Teixeira. E lá você mostra alguns vídeos animais, fotos, algumas coisas, né? É, lá tem fotos. Falando sobre você, sobre o que você faz. A minha pré-campanha. No meu dia a dia. É, no meu trabalho por eles. E tem tudo sobre, acho que, 80% lá, tá referindo aos animais, nas minhas redes sociais. É só vocês procurarem. Quem quiser meu WhatsApp também eu passo. Vai tá aqui na descrição. Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Vai, né? Obrigado.